Existe um recurso usado por muitos compositores para acelerar o número de hits que eles compõem. Não é simplesmente para aguçar a criatividade e criar músicas realmente boas, mas criar músicas que entram no consciente e no inconsciente coletivo de muita gente e se tornam verdadeiras coqueluches. Nesse vídeo eu vou te falar sobre todos esses detalhes. Herbert Viana, líder dos Paralamas e super compositor, disse uma certa vez que, quando perguntado como é que você compõe o Herbert, você tem algum processo, você é um cara que escuta muito o seu coração, como é que é? Ele disse, olha, eu tenho duas faces de compositor. Eu sou um compositor autobiográfico, então existem músicas dos Paralamas que você ouve e você me vê mapeado em cada letra e existem canções de observação. São canções que eu parei para observar o que eu achava interessante e eu escrevi essas músicas para me comunicar com a audiência que estava presente naquele fato ou naquelas situações que eu estava observando. Músicas como Alagados, O Beco e tantas outras, você pode ver que são músicas de observação. Ele está vendo uma situação que é comum a muita gente e ele quis se comunicar e acabou escrevendo aquela música que ganhou, certamente, o mundo inteiro, principalmente pessoas que estavam passando por aquilo ou se conectaram com aquilo que é tão comum. São os olhos de muita gente em cima daquele fato. É sobre isso, sobre essa última faceta de compositor que eu falei aqui, citei o Herbert como exemplo, que eu quero ficar com você. Quando você estuda composição no âmbito mais formal, você acaba se deparando com o termo escuta social ou perform social listening, que é um recurso usado para compositores expressarem aquilo que estão sentindo, mas se conectando com o que está acontecendo com muita gente. Música, além de expressão, é comunicação. É você falar com uma pessoa, é ser entendido por aquela pessoa e, de preferência, ver que aquela pessoa entendeu e acabou te retornando de alguma forma, agradecendo ou passando essa música para mais pessoas. E isso, diga-se de passagem, o nome disso é sucesso. Escuta social é entender o que uma determinada comunidade está falando, está vivendo, está participando, como que aquilo pode se conectar com você, como compositor. E, obviamente, você tendo esse talento para criar, você acaba se inspirando nessa vivência, nessa realidade para compor, direcionando o seu foco criativo e comunicador para aquele fato, para aquela situação. Esse é um tipo de recurso muito usado por compositores que não tem toda hora aquele lampejo de inspiração em que, de repente, ele acorda de manhã, tem aquela iluminação e escreve uma música em 5 minutos perfeita. Não teve nenhum esforço porque ela já veio inspirada, né? Se você é desse, você não precisa desse tipo de recurso. E, ao mesmo tempo, eu sei que muita gente não gosta desse termo, mas ela é estratégica, né? Porque quando você se comunica com uma audiência através de uma música, se essa música é boa, obviamente, você vai ter o efeito esperado, que é essa música ser uma bandeira, essa música fazer parte do cotidiano, essa música pertencer, literalmente, àquelas pessoas. Você já viu o termo, essa aqui é a música tema de fulano de tal ou de ciclano? Já viu situações, ocasiões em que você tem uma música que simboliza aquele momento? Primeira coisa que eu te oriento, se você quer colocar os pés nessa água, é fazer o que o Ebert Viana fez e continua fazendo. Observar, né? Observe aquilo que você acha interessante e acaba se conectando com a sua visão de vida, com a sua pessoa, sua personalidade. Depois, comece a fazer perguntas, né? Comece a entender como é que as pessoas, o público, né? Óbvio que é importante ter gente nesse contexto, né? As pessoas que estão ali dentro daquele momento que você está observando, elas se comportam. Quais são as indagações, as dores, né? O que aquele público em si está acostumado a viver e gostam de ver mais, enfim, tudo o que fala diretamente com o comportamento dessas pessoas. E claro, o teu ponto de vista em cima disso tudo que você viu, né? Transforme isso em música e aí pronto, você já está criando uma música, uma obra musical focada em observação, né? A escuta social é um recurso bem bacana que pode e deve ser usado. Eu acho que é interessante ter mais músicos com esse olhar, retratando realidades e trazendo esses contextos para a sua visão de mundo e mostrando isso para as pessoas, né? Certamente a gente vai ter uma música mais rica e conectada com muito mais pessoas do que a gente tem hoje. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu comentário, curta o vídeo, compartilhe. Se você não conhece o palco digital, os treinamentos, eu vou deixar aqui embaixo o link para você conhecer e eu te vejo em breve, então. Um abraço e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho